Quer ganhar massa muscular magra? Experimente 100% Whey da Max Titânio. Composto com Whey Protein concentrada, entrega 25 gramas de proteínas por dose e 4,9 gramas de BCAAs, que auxiliam no crescimento e desenvolvimento da massa muscular magra. Tudo isso com excelente custo-benefício. Aumente seus músculos com 100% Whey da Max Titânio. Acesse saúdeja.com.br e compre o seu.